Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, ontem saiu um trailer de Resident Evil Village durante o Playstation 5 Showcase e eu disse pra vocês que eu ia trazer uma análise do trailer e cá estamos pra fazer esta análise, beleza galera? Se você já puder deixar o seu like e se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, eu agradeço imensamente, dito isso, bora lá rapaziada, eu tô aqui no canal do Resident Evil Brasil, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma conferida lá, o trailer está legendado em português e a gente vai acompanhando aqui enquanto eu vou falando com vocês. A gente está indo em uma velocidade reduzida de trailer pra que eu possa ir mostrando aqui algumas partes específicas interessantes e eu também vou rodar o trailer sem som em alguns trechos pra que a gente possa se concentrar aqui uma vez que o som vai ficar lento também, fica estranho, tá? Mas enfim galera, o trailer começa aqui com o Ethan caído ao solo, acredito eu que essa cena aqui seja muito próxima ao local daquela cena que foi mostrada no trailer anterior, inclusive se vocês não assistiram o trailer anterior, que foi o primeiro, eu aconselho que vocês assistam. Nesse momento aqui acontece algo que eu já tinha comentado com vocês anteriormente, em que o Chris ele vai invadir ali a casa do Ethan, né, onde ele vive com a Mia e supostamente com o seu filho ou filha, que até então não se sabe se vai ser filho ou filha, e esses caras estão invadindo a mando do Chris por conta de alguma coisa, que até então a gente não sabe, né, então eles estão aqui ó, vai, anda, a gente consegue perceber ali a silhueta do Chris, que inclusive, cara, se a gente comparar com a visão que a gente teve do Chris anteriormente, a visão frontal no trailer anterior, parecia que o Chris estava mais parrudo, saca? Tudo bem que ele está com um baita de um casacão ali, mas eu lembro que até a gente apelidou ele de pescocinho de cachumba, né, porque ele tinha um pescoço bem largo mesmo, eu estou sentindo que a silhueta dele está um pouco menor, tá? Mas enfim, aí segue aqui, a gente vê que tem uma estrutura, né, que realmente é uma equipe que está fazendo isso, então nós temos aqui supostamente o Chris, então a gente vê até a legenda ali que o Ethan fala Chris, que diabo é isso? Tipo, o que está acontecendo, né? E os caras estão levando aqui. Lembrando que aparentemente, pelo que a gente viu previamente, o Chris vai executar a Mia, pelo menos essa era a imagem que dava a entender, Tem aquela imagem que o Chris atira no chão e o Ethan desesperado fala com ele. Aqui a gente vê, ó, um desses agentes batendo no Ethan, que vai ser onde ele vai ser levado Lembrando que eu já trouxe pra vocês alguns rumores de que, a partir desse momento aqui, o Ethan vai ser levado pra esse local onde vai ter a vila e onde vai se desencadear o restante do jogo Eu vou avançar esse trecho aqui, que só mostra o logo da Capcom, e aqui tem uma parte interessante que eu queria que vocês ouvissem, né, e vocês lessem a legenda aqui Então eu vou rodar pra vocês, ó, essa aqui é aquela mulher que aparentemente parece uma bruxa e que antes especulava-se que seria a mercante Porém, aparentemente ela não é a mercante, vocês vão ver isso mais pra frente, então vamos lá, ó Aí ela aparece, é, então ela fala aqui, ó, é, cadê, ó Proclamamos, na vida e na morte Na vida e na morte Proclamamos glória O sino toca pra todos nós Eles estão vindo de novo Eles quem? Quem seriam eles? Saca? É, seriam, por exemplo, os lobisomens, né Porque aparentemente o enredo, ele vai rodar em torno de que como se os acontecimentos dessa vila fizessem parte de uma espécie de um folclore local, né Que vai ser baseado nesse lance aí de bruxa, de lobisomens Mas como eu já falei pra vocês, eu acredito que não seja esse o fato, né Eu imagino que isso tudo esteja ligado a armas biológicas e tudo mais Mas será que eles estão vindo de novo? Seria como se fosse, é, como é que eu vou dizer, uma lenda A lenda está retornando, sabe Alguma coisa do gênero E aí ela aparece É, como eu falei pra vocês Especulava-se que ela seria a mercante Mas vocês vão ver que eu acho que não, tá No final aqui a gente vai ter É, uma amostra disso Parece que ela é uma deficiente visual, né Ela tem ali a parte central dos olhos Branca E é um personagem bastante misterioso Mas até então não se sabe qual será a funcionalidade dela A participação dela no jogo Aqui tem um detalhe bem interessante Primeiramente nas texturas, né A gente vê que tem uma melhoria considerável na qualidade das texturas E até o movimento, na hora que o Ethan empurra a porta Você vê que o movimento dos dedos são muito bem representados Eu vou deixar rodando aqui, tá em câmera lenta, ó Você vê que ele empurra ali Então é um detalhe bastante interessante Ele desce em uma área aqui muito parecida com o que a gente encontra no Resident Evil 7 E a gente pode perceber aqui que tem este símbolo Que é um bebê, né Uma espécie de bebê meio modificado ali Um feto, digamos assim E a gente vê esse símbolo espalhado por todo o jogo Então, aparentemente Uma das coisas centrais da história vai ser em relação a esse bebê Que possivelmente tem ligação com o filho ou filha do Ethan, tá Por isso que pode ser que ele tenha sido levado de alguma forma E pode ser que esse bebê seja realmente a chave para tudo isso que está acontecendo A gente vai dando sequência aqui Essa parte aqui é onde o lobisomem invade a casa Eu imagino que essa seja a mesma cena que a gente viu no primeiro trailer Onde tem aquele cara com uma carabina e o lobisomem invade Pode ser um pouco após aquela cena E aí, caras, a gente vê que realmente é uma criatura que se assemelha muito visualmente A um lobisomem Não necessariamente isso aqui é um lobisomem Mas ele realmente se assemelha bastante E uma das coisas que eu acho muito interessante em Resident Evil É que a modelagem das criaturas geralmente é muito bem feita Eu achei bem bacana Aí, o Ethan é jogado O Ethan é bananão, né Pra variar E aqui entra a Mia contando uma história, né Essa história aqui É uma história que não tem uma ligação direta Mas pode ter a ver com a situação, né Pode ser uma analogia à situação que está acontecendo É de uma menininha que foi procurar frutas E ela acabou desaparecendo e tal Me lembra muito as animações do Tim Burton Isso aqui, com certeza Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes Porque é muito interpretativo E não se tem muita ligação com o jogo em si Até onde a gente sabe Essa cena aqui é muito interessante Porque é o seguinte, galera Vocês percebem aqui uma silhueta, né Eu imagino que essa silhueta não seja do Ethan Por alguns motivos Primeiro que é uma silhueta mais parruda Principalmente nessa parte de cima Uma coisa que a gente pode notar aqui É que aparentemente na parte das mãos A sombra é bem alongada Como se fosse uma garra Pode ser que seja apenas por questões de perspectiva de iluminação Acontece isso Mas realmente a gente percebe aqui Que parece que é bem alongada, saca? Porque se fosse só uma perspectiva Eu acho que todo o restante estaria alongado A gente vê que nessa parte da mão aqui Realmente parece que tem umas garras E se a gente comparar essa silhueta com a silhueta do Chris Deixa eu encontrá-la aqui Silhueta daqui Silhueta do Chris A gente percebe essa parte Como se fosse um casaco aqui em cima E na outra silhueta A gente percebe algo muito similar a isso Olha só Vou voltar aqui pra vocês verem Silhueta do Chris E essa silhueta Pode ser que seja também aquele senhor Que lembra um pouco o Joel É um pouco mais velho Aquele senhor que já apareceu no outro trailer Pode ser que seja ele também Pode ser que seja o Ethan Mas realmente é bem intrigante Essa silhueta com essa sombra aqui E ele vai caminhando também de uma forma diferente Saca? Não parece ser uma pessoa caminhando normal Aí continua essa animação muito louca Muito louca Aí tem várias cenas recicladas do outro trailer Que é uma coisa que vocês vão perceber Esse trailer não revelou muita coisa Eu acredito que seja proposital Até porque a Capcom vai mostrar mais coisas Durante a TGS A Tokyo Game Show E aqui a gente entra em uma cena Que eu achei bem interessante também Que é um Resident Evil 4 Feelings total Se me mostrassem essa cena aqui Me falassem que era do universo Resident Evil E não falassem que era do Village Se eu não soubesse da existência do Village Eu falava que isso aqui era um remake do Resident Evil 4 Porque é um Resident Evil 4 Feelings total Gostei dessa ambientação Mais uma vez aqui a gente vê o símbolo daquele feto Um bebê barra feto Que está aparecendo em todas as partes Mais uma cena reciclada do outro trailer E aqui bastante interessante Essa mulher já apareceu uma vez No trailer anterior Mais uma vez Se você não viu o trailer anterior Já trouxe no canal Já trouxe a análise Vou deixar linkado esse aqui Aquele senhor que parece o Joel da terceira idade Você percebe que ele está machucado inclusive O outro cara aqui que também está machucado E o Ethan vai dar a mão para esta mulher Aparentemente eles estão fazendo uma espécie de ritual de invocação Eles ficam falando uma série de coisas ali A gente vai perceber aqui pelas legendas Mais uma vez o símbolo do bebê Que acredito eu que eles estejam Fazendo essa espécie de invocação Alguma coisa do gênero Em torno dessa imagem E aqui cara A gente vê O que aparentemente Vai ser as criaturas Descritas anteriormente Pelas pessoas que vazaram informações Pelos rumores Eu acho que essas criaturas aqui Serão as intermediárias Entre os lobisomens E criaturas maiores Talvez sejam os inimigos Normais do jogo Porque apesar deles se assemelharem muito A figura do lobisomens Se vocês perceberem Eles utilizam armas Então eles não tem Aquele modo de ataque Totalmente mais voltado Para uma besta Eles usam armas Então a gente percebe aqui Inclusive tem um aqui Não lembro qual que é Eu reparei que ele está com arco e flecha Tem outro que está com machado Eles estão usando armas na mão Saca? Então eu imagino que esse tipo de inimigo Aqui seja um inimigo bem comum No Resident Evil Village O que me preocupa um pouco Eu particularmente Eu gosto muito dos zumbis Eu imagino que não vai ter zumbi Pode ser que tenha Mas eu gostaria de ver um inimigo Mais com a cara do Resident Evil Que a gente tem de costume Desde os primórdios Veremos Aqui eles continuam com essa invocação Realmente eles estão ali Bem fervorosos em relação a isso E aqui a gente vê Que essa criatura Que anteriormente Quando a gente viu a silhueta de cima Ele pareceu o Executioner Na verdade ele é bem diferente Principalmente essa parte do rosto Aqui ele é totalmente peludão Parece até um pouco Chewbacca Totalmente peludão E imagino que ele seja Um mini boss Do cenário que a gente vai encontrar E o bicho é bem cabuloso E ele segue mais ou menos A mesma linhagem dos demais Ele parece uma versão Mais bruta Mais evoluída dos demais Enfim Segue aqui Eles continuam fazendo ali O ritual E a gente percebe Que aquele senhor O Joe da terceira idade Ele vai ficar Como se ele tivesse Meio possesso Alguma coisa do gênero Ele vai ficar Meio possesso Não sei se é simplesmente Uma tomada de câmera Ali que Deu o parecer com isso Mas Temos o seguimento aqui Vamos ver qual que é A próxima cena Ah Aqui a Mia Ela continua contando O seu conto de fadas Digamos assim Eu imagino que o Ethan Vai ter uns flashbacks Durante o jogo Pode ser que isso aqui Seja um tipo de flashback Que vai ter algumas memórias Em relação a Mia A Mia inclusive Que ela Provavelmente vai ter Alguma participação Bem intrigante No Resident Evil Village E aqui tem uma das cenas Que eu achei mais iradas Que é esse castelão Aqui no meio da neve Olha que imponente E tenebroso Cara Isso aqui Eu fico imaginando A gente chegando Nessa área Que é a área de acesso Da vila Para o castelo E eu achei que O visual aqui Tá bem bacana Quase que eu arrotei Mano Desculpa aí gente Sinceridade Sinceridade E aí a gente entra Na última cena aqui Que é deste Destinto senhor Eu vou colocar aqui A velocidade normal Para a gente ouvir Mais uma vez aqui Deixa eu voltar um pouquinho Olha só Ele provavelmente Vai ser o mercante Tá Então o que se especulava Que seria aquela senhora Aparentemente não Pelo que ele falou ali Com certeza Ele tá falando que você pode Olhar a mercadoria Então nós temos aqui Parece o pinguim um pouco Lembra bastante o pinguim Ele vai ser O mercante Do game Enfim galera Não teve muito mais Além disso Eu vou fazer uma Reavaliação depois Claro que eu assisto Isso aqui previamente Para ir vendo E poder falar com vocês Mas não notei Mais nada Que seja além disso Que eu falei para vocês Se vocês notaram alguma coisa Deixa aí nos comentários E lembrando que eu trouxe A análise do trailer anterior Se vocês não viram Confere lá que Eles se complementam Digamos assim E é isso Bora esperar a TGS Que é onde a Capcom Vai mostrar mais coisas Em relação ao Resident Evil Village E trarei para vocês Estas novidades Não se esqueçam de se inscrever No canal Rapaziada Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu Transcrição e Legendas pedimos